Olá, estilizetes! Já aconteceu de você comprar uma calça jeans, ela ceder na cintura e tu nunca mais usar? É um saco, né? Pois então, hoje eu vou mostrar um truque para fazer esse tipo de ajuste. E o melhor, não precisa de máquina de costura e pode ser feito em apenas 5 minutos. Então, olha só, esse short está largo em mim. Se eu fosse levar em uma costureira, o que ela faria? Então, marca de cada lado uma pence aqui, passa na máquina e está feito. Eu não gosto desse tipo de ajuste, principalmente em jeans, porque deixa muito desconfortável e a costura fica grossa. A gente vai usar um elástico. Olha só como é que vão fazer para marcar. Tu vai medir a medida da tua cintura ou o cos que tu quer e aí diminui 5 dedos, certo? Aí corta o elástico. Então, agora, já que o elástico está medido e cortado, eu vou fazer um corte só nessa parte interna do cos. Ó, eu tenho que separar aqui. Muito cuidado para não cortar a frente, senão estraga a calça. E vai ser um pique. Vou abrir ele mais ou menos o tamanho da largura do meu elástico. Ó, dá para aumentar um pouquinho mais. Agora, com o alfinete de segurança, eu vou fazer o elástico entrar por toda a volta do meu cos. É um exercício de tato, ó. Vai empurrando e puxa. Eu tenho que ter uma outra abertura aqui. É sempre depois do botão. Não dá para fazer aqui porque eu não tenho como passar o elástico através do botão. Certo? Então, ó, é uma abertura aqui. Ó, aqui está a casa do botão. Uma abertura aqui e outra aqui. Vou dar toda a volta. Olha só, talvez no percurso do elástico, você encontre uma etiqueta. E isso atrapalha porque ela tem uma costura, duas costuras geralmente, ou às vezes é até um quadrado. Então, eu vou ter que tirar isso porque isso impede a passagem do meu elástico. Aí, pega ali o instrumento adequado e arranca a etiqueta. E aí, segue o caminho. Ó, estou chegando aqui, o elástico saiu. Então, agora, com pontos à mão, eu vou costurar esse elástico fechando essa abertura. É bom pegar uma linha da cor do tecido. Então, eu peguei a linha cinza para não ficar muito diferente. E aí, eu vou fechar. Tem que pegar as três camadas. O tecido, o elástico e o tecido. E aqui não aparece nada. Olha só como ficou justinho. Está confortável. E zero pences aqui atrás. E olha aqui. Aqui dentro está a cicatriz do nosso corte. Caso que tenha dificuldade de enfiar a linha na agulha, tem um vídeo que eu ensino a fazer isso em apenas um segundo. Vou deixar o link aqui abaixo. Eu espero que tenha gostado dessa dica. Te inscreve no canal para não perder as próximas. E até a próxima. Tchau. Tchau.